Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim para nós terminarmos esse primeiro desenho do nosso conjunto de Natal, vamos pintar esse crisântimo com esse azul mais escuro e fazer terminar esse acabamento. Vamos lá, vamos ver o passo a passo. Vou começar a minha pintura por essas pétalas de trás, como fiz com o outro, só que dessa vez eu vou mudar a tonalidade. Vamos usar para esse azul celeste, veja, eu coloquei uma boa porção de azul celeste nessas pétalas aí atrás, e estou terminando com o branco. No outro, nós usamos o azul bebê, nesse nós estamos usando o azul celeste para fazer a base do nosso desenho. Passei de início o azul celeste, agora eu vou emendar esse branco, mesmo que sejam essas dobrinhas, olha, a gente vai passando o branco, não precisa lavar o pincel, para que esse branco possa ficar um pouquinho manchado. Se ele ficar o branco puro, você também não se preocupe, tá bem? Vou colocar agora uma porção de azul turquesa, como a primeira sombra. Fizemos uso de azul celeste e branco como base, agora eu estou colocando o azul turquesa como sombra, como a nossa primeira sombra, aquela sombra mais suave. Vou misturando bem isso aí, você pode deixar arriscado, como fizemos com a outra, as pétalazinhas, olha, assim, arriscado. Mas, na hora de você colocar essas tonalidades, quando você pintar logo ela, colocar essas primeiras sombras, você pode ir emendando bem. As manchas são em formas de risquinhos. Veja, eu vou colocando esse azul turquesa e vou puxando em formas de risquinhos, tá vendo? Com uma pequena porção de azul marinho, eu vou aprofundando mais essas sombras, essas partes que se encontram embaixo das outras pétalas, essas quininhas, e embaixo das dobrinhas. Você pode ir puxando assim, deixando risquinhos também, mas cuidado que o azul marinho, no lugar onde está mais próximo da vela, onde tem mais luminosidade, ele precisa ser pouquinho. E algumas, nem precisa levar. Olha só, estou reforçando o branco, e estou reforçando, deixando ele um pouquinho riscado também. Essas folhas, você pode riscar bastante elas. As manchas delas, são em forma de risquinhos, tá? Vou colocando mais branco, para esse lugar onde já tinha o branco, onde já tinha maior luminosidade. Agora, eu venho colocando um excesso. Veja que eu estou melhorando esse acabamento. Estou sumindo com esse risco de carbono que estava aí. Para essa outra, eu também vou colocar um pouquinho do azul marinho aí por baixo. Vou riscar um pouco pelo centro dela, e vamos colocar o branco. São bem tranquilas. Se você viu o vídeo da outra pintura, da pintura da outra flor, vai ver que não se diferencia tanto. A principal diferença é que, para o centro dessa flor, ela vai levar um pouco de amarelo, e as tonalidades também serão diferentes. As tonalidades de azul, foi o pedido que eu recebi. Me pediram para fazer flores azuis, porém em tons diferentes. Olha só, enchi mais essa porção de pétalas. Vou terminar essa parte aí com o branco. Essas que estão mais próximas da vela, do lugar de maior luminosidade, eu estou enchendo parte dela com azul celeste e parte com branco. Não estou usando todo o azul celeste, porque eu quero ela mais clarinha mesmo. Depois que você terminar de encher sua pétala, terminar de fazer a base dela, seja ela toda azul celeste, seja ela azul celeste com branco, ou seja ela azul celeste com azul turquesa, que também haverá algumas assim. Então, você vem fazendo essas sombras, essas sombras que quase sempre caem assim, olha como eu estou fazendo aí, em formas de risquinhos. E depois você coloca a sua porção de branco, você pode brincar bastante com essas pétalas, você pode pintar cada uma diferente da outra. Nós vimos várias formas de pintar essas pétalas no outro vídeo, e eu vou mostrar também algumas formas, como essa daí, olha, que tem essa sombra aí pelo meio, umas sombras mais marcadas, para que você não faça todas elas iguais. Quanto mais detalhes você colocar, quanto mais você diferenciar uma pétala da outra, mais vai ficar bonita a sua flor, e vai ficar também com aparência mais real. Olha só os lugares que eu marquei com esse azul turquesa, em cima desse azul celeste que estava aí. Deixei ela bem marcadinha, sempre com riscos, riscos que se direcionam para a pontinha da folha, veja a direção deles, vai no sentido da pontinha da folha. Aí eu estou colocando o branco, você pode abusar também bastante do branco, nessa região que fica mais próxima a vela, do outro lado, principalmente nas pétalas que ficam por baixo. Você diminui um pouco a quantidade de branco, mas desse lado aí, você fica à vontade para usar bastante. Olha só como ela ficou, tá vendo? Um pouco diferente das outras. Estou marcando ainda mais com o branco, essa lateral. Tendo cuidado de dar uma emendada no branco, não deixar ele tão solto, porque isso aí não é uma dobrinha nessa pétala. Se você prestar atenção, cada uma das pétalas ganhará uma característica diferente, terá o seu movimento, a sua sombra, a sua luz diferenciada. Não há necessidade de pintarmos todas elas. Será uma questão também de observação. Você olhando, você vai perceber os lugares que algumas levaram mais luz e que outras levaram mais sombra. Olha só, aí nessa parte de baixo, estou colocando um pouco do azul marinho, um pouquinho. Um pouco de azul turquesa e marinho por essa parte aí mais central. Cuidado com o azul marinho, em cima dessa flor, ou dessas pétalas que estão mais próximas da luz. Porque ele é muito forte, principalmente que nós fizemos uso do branco, para deixar já ela um pouco mais clara. Vou sempre buscando deixar arriscado. Essas pétalas, elas têm várias depressões. E essas depressões, a gente vai representando assim com esses risquinhos, tá vendo? Dá a impressão de que elas são um tanto encolhidinhas, elas têm certos relevos diferenciados por cima da pétala. Quando a gente vai fazendo esse jogo de sombra e de luz, com esses risquinhos. A maioria dessas pétalas, ou pelo menos grande parte delas, tem essas dobrinhas. Essas dobrinhas que são curvadas assim como uma conchinha. A parte de cima dessas pétalas, a gente deixa ganhar bastante quantidade de branco. A parte de baixo, a gente trata de deixar ela um pouquinho mais escura. Enchi essas pétalas agora, toda com azul celeste. Diferente daquelas outras, que nós colocamos uma porçãozinha de branco, não é? Aí, eu tô marcando um pouco com o azul turquesa. Aí, embaixo, vai ganhar um pouco de azul turquesa e também de azul marinho. Não precisa colocar demais o marinho. Mas, apenas um toquezinho, olha. Tô colocando aí pra esse lado esquerdo. Aliás, pra esse lado direito. E puxando um pouco. Olha só. Vamos puxar isso aí direitinho, pra não ficar um excesso de tinta jogado de qualquer forma. É muito importante que a gente dê uma emendada nessas tintas. Essa região aí embaixo, vou escurecendo. E veja que se a gente observar, cada uma tem sua característica. Mas, dá pra você ir fazendo sem haver a necessidade de pintarmos um a um. Até porque iria se tornar um vídeo muito grande, muito cansativo. Nos lugares de maior luz, eu vou levando um pouco do branco em risquinhos também pra parte de dentro. Essa parte dessa dobrinha em cima, veja que alguns eu coloco o branco geral. Mas, algumas, eu deixo a parte de cima um pouquinho mais escura. E o branco na parte de baixo, mais forte, mais marcado. Aí, serão os pontos que eu vou escurecer com a nossa primeira sombra, o azul turquesa. Depois de espalhar essa primeira sombra, eu vou levar um pouquinho mais pra cima da pétala. O azul turquesa. Pra parte de baixo, eu coloco a profundo mais com o azul marinho. Olha essa pétalazinha aí. Ela ficou com essas curvaturas, essas depressões aí no meio. E ganhou uma boa porção de branco. Branco esse, que eu estou colocando, riscando. Essas outras, eu coloquei também o azul turquesa. Nessa separação de uma pétala com a outra. Estou agora aprofundando essa sombra com o azul marinho. Olha só. Os cantinhos que ficam embaixo da outra pétala, eu deixo ele um tanto mais escuro. E depois de fazer isso, a gente vem com o branco, colocando esse branco em volta de tudo isso. Nessa hora de colocar esses azuis escuros, de colocar o branco, você pode brincar um pouco com essas pétalas. Deixando as partes no centro dela mais clara, mais escura. Essa pontinha assim, olha, mais fininha, tá vendo? Mais arredondadazinha, ou lisa, bem circular. Você pode brincar bastante. Porque se você conseguir, ou pelo menos, quanto mais pétalas você conseguir fazer uma diferente da outra, mais bonito ficará o seu trabalho, tá? O que você tem que respeitar é que a parte que fica mais afora da pétala, ela ganha mais luz, ela fica mais clarinha. A parte que fica mais adentro, que fica embaixo das outras, pegando embaixo das outras, ela ganha maior sombra. Então, vai ter que ficar as tonalidades ali mais escuras. Essa daí, ela tem essa dobrinha aí, ela está bem curvada. Então, vai ganhar uma porção de branco aí por cima. Esse branco, às vezes, eu gosto de dar uma arrumadinha nele com o pincel zero, porque acaba ficando fininho em algumas partes. Se for fazer com um pincel maiorzinho, a gente pode borrar. Olha só essa aí, que está bem lateral. Vou escurecer uma em volta dela com a nossa primeira sombra, e das outras que pintamos também. Primeira sombra é essa, feita com o azul turquesa, não é isso? Vou, depois, colocar a nossa segunda sombra com o azul marinho. Nós vamos aprofundar mais os lugares que queremos mais escuro. Olha só, tratando de deixar um pouco riscado, as mãos de nossas pétalas serão risquinhas. Essa parte aí, eu vou escurecer levemente a parte de dentro, e vou escurecer também essa parte do lado direito. Por que que eu vou escurecer essa parte aí? Poderia estar simplesmente clareando, não é? Mas, acontece que a nossa maior luz vem da velhinha. Então, tá caindo maior luz do lado esquerdo, e não do lado direito. O lado direito tem maior sombra. Então, a gente escurece a parte de trás. Aí, eu tô aprofundando mais, a gente vai fazendo. Vai olhando as necessidades. Se precisa escurecer mais, se precisa colocar um pouquinho mais de branco. Quando você olha o todo, você acaba vendo algumas necessidades, tá? Aí, eu vou escurecer essa parte que tá por trás de tudo isso. Vou escurecer esse cantinho aí também, que é uma região de sombra. Essa parte aí de dentro, que eu vou escurecer, vou espalhar ela. E essa daí, eu vou puxar pra essa pétala de trás. É uma região em que ela leva a sombra dessa outra que está de lado. Esse cantinho aí, uma curvatura, que é muito opcional. Você coloca, você não coloca, mas é bom a gente ir detalhando. Porque assim, a gente dá um diferencial à pétala, e ela acaba ficando mais bonita. Essa parte aí, de fora, eu vou levemente clarear. A parte de dentro levará mais luz. Lembra, ela está voltada pro lado da vela. Então, ela receberá mais luz. Gente, esses crisântimos, vocês podem estar usando ele assim num desenho de Natal. Ou você pode apenas estar pegando eles, colocando no lugar dessas folhas. As folhas dele mesmo, folhas mais simples. Tirar as folhas de Natal. E usar em qualquer desenho, pano de prato, que ele é grande, dá pra usar com tranquilidade. Você pode brincar um pouquinho, né? Com esses riscos. E fazer ele pra aquilo que você quiser. Pra passadeira, capa de almofada. Enfim, usar ele onde você quiser. Pintei novamente essas pétalas aí. Essas daí, eu tô enchendo toda com o azul celeste. Porque essa região, ela está mais por trás. Está mais distante da vela. Já é um tanto mais escura. Vou colocar nossa primeira sombra, olha, tá vendo? Fazendo uma separação entre essas pétalas. E também puxando, riscando um pouquinho, essa tinta pra cima das pétalas. Agora, eu vou aprofundar mais a parte de sombra, aquela parte mais profunda. E vamos colocar o branco após isso. Veja que elas são simples de pintar. É difícil desenhar, não vou dizer pra você que é fácil. Porque é uma grande quantidade de pétalas. Poderíamos estar fazendo aquele crisântemo fantasia, que é lindo. Mas, pra já, vamos fazer esse. Independente, eles sempre têm muitas pétalas. Olha que eu tô marcando um pouquinho aí, fazendo uma depressão. Viu como é tão fácil fazer depressões em cima dessas folhas. Você só escurecer um pouquinho aquela parte que você quer deixar mais um relevo inferior. Tendo cuidado de unir as laterais, não deixar uma tinta escura solta aí em cima. E aquele lugar já fica um tanto rebaixado. O que tá em volta já fica num relevo superior, já fica mais alto. Se sobressai. Fica com mais luminosidade. Essa região aí embaixo, tô marcando bem. E agora, nós vamos colocar o branco. Ou seja, as nossas pétalas, elas seguem uma regrinha. Primeiro, nós vamos encher ela. Fazer uma base pra ela. Seja toda de azul celeste. Ou seja, azul celeste com branco. Ou seja, azul celeste com azul turquesa, essa base. Depois que você fizer essa base, você vai colocar uma primeira sombra com azul turquesa. Você vai colocar a segunda sombra com azul marinho. E vai vir com o branco fazendo o acabamento final. Colocando as luminosidades. Veja só mais essa porção aí. Vou colocando de início essa primeira sombra. O bom é que você passando, bem passadinho, deixando bem mais forte o risco do seu carbono. Na hora que você passar, ela não vai apagar. E é importante que você passe forte mesmo esse risco. Porque, olha gente, a quantidade de pétalas que tem aí. Se você se perde nisso aí, fica difícil de arrumar e conseguir pintar ele direitinho. Se você estiver usando o azul bebê como base, ele ficará bom, ele vai deixar você enxergar aquilo que tá arriscado ali embaixo. Se você usar o azul celeste, também vai dar pra ver. Até mesmo o azul turquesa, dá pra ver. Porque o centro dela eu vou pintar todo com o azul turquesa e você vai perceber que dá pra ver. Então, capricha na hora que você for fazer seu risquinho e deixa ele bem forte, caso você queira pintar esse risco. E outra coisa, se você for pintar ele, você gostou mais desse primeiro que nós pintamos, a tonalidade dele? Você pode tá pintando as duas da mesma cor, ou as duas dessa cor que estamos pintando agora. Fica muito a seu critério. São dois guias de cores que podem ser aplicados nas duas com tranquilidade, tá bem? Agora, olha, eu tô começando a colocar, pintei outra poção e tô começando a colocar as suas luminosidades, porque no caso, eu precisei deixar secar um pouco aquele outro lado, que a tinta tava muito úmida. Aí, tava solto, muito solto a tinta, sem querer fazer as emendas direito. Deixei secar um pouquinho, agora eu vou colocar o branco delas, enquanto essa última que pintamos também seca um pouquinho e ajuda mais. Olha só, esse branco ele fica sempre a parte de fora. Vou colocar ainda essa sombra mais escura, estou fazendo primeiro que uma base, basicamente, com esse branco aí por cima. Essas pétalas que ficam mais abaixo, elas acabam sendo um pouquinho mais escuras, mas ainda assim, vamos usar o branco pra todas elas, tá? Nessa flor, nós não vamos usar outro tom de tinta clarinha, como luminosidade ou brilho. Vamos usar apenas o branco. Aí, eu vou manchando um pouco, fazendo uma separação com esse azul marinho. Então, veja que essa pétalazinha aí de cima, ela ficou com as pontinhas azul marinho, diferente das outras. Essa daí, que eu tô mexendo nela, ela ficou com a superfície mais alta, mais branca, e as laterais mais escuras. E olha só, quantas pétalas, mas cada uma tem uma característica diferente, tá vendo? Elas não são exatamente pintadas iguais, mais ou menos iguais. Mas a gente pode, com os toquezinhos de sombra, fazer um diferencial pra elas, e veja que fica bem interessante. Imagine você, se eu tivesse enchendo essas pétalazinhas, todas de azul celeste, colocando uma sombra na separação entre elas, e um branco na parte de fora. Tudo igual. Não ia ficar bom. Então, o que eu quero de você, é que se você for pintar essa flor, você tente fazer isso. Você busque sair colocando mais sombra em um, menos em outra, mais luminosidade em um, menos em outro. Enfim, sair mesclando pelo centro dessas pétalas, sair brincando mesmo com essa pintura, porque ele vai ficar mais bonito. O crisânteme vai ficar, com certeza, mais bonito. Se você fizer ele muito sério, não vai ficar igual. Não vai ficar mais voltado pra o real, tá? Olha só isso aí. Eu pintei boa parte com azul celeste, e vou terminar as pétalazinhas com o branco. Aquelas que tem a dobrinha, olha só, as que tem a dobrinha na ponta, eu enchi ela toda de azul celeste, e deixei pra colocar o branco nessa dobrinha. Essas que estão estendidas, não tem dobrinha nelas, eu já fiz diferente. E essas que tem dobrinha, ficou bem próximo, bem mais próximo à vela, mais voltada pro lado da vela, também fiz diferente. Coloquei o azul celeste e o branco. Depois de encher tudo isso, a gente vem com a nossa primeira sombra, escurecendo esses cantinhos, e riscando um pouco pelo centro dessas pétalas, e embaixo das dobrinhas. Embaixo dessas dobrinhas, lembre-se, você vai precisar escurecer sempre. Agora, com o azul marinho, eu venho aprofundando essas sombras, olha, escurecendo um pouquinho embaixo das dobrinhas, e nessas separações entre as pétalas, nesses lugares mais profundos. Pra agora, nós fizemos uma base usando esse branco, mas ainda não colocamos nossas luzes pra essas pétalas não, tá? Tudo isso que a gente tá fazendo até então, foi encher, fazer uma base, e colocar a sombra. Agora sim, nós vamos pras nossas luzes. Essas dobrinhas ganharão uma boa porção de branco, porque elas estão voltadas pro lado da vela, pro lado da luz. Então, não cabe a gente sair deixando elas escuras. Vamos caprichar no branco, aí por cima delas. Pras demais regiões, a gente vai fazendo aquelas separações, os lugares que já estavam brancos. A gente deixa um pouquinho mais branco, colocando uma porção a mais, melhora os contornos, enfim, faz realmente o acabamento da pétala. Mas essas dobrinhas, olha só que eu tô caprichando no branco, tá vendo? Bom, gente, veja que eu tô colocando, assim, eu tô pintando porções, né? Eu pinto uma boa quantidade de uma, de algumas pétalas, faço o acabamento, vou pra outras, tenho pintado boas porções. Você que vai pintar em casa, se você tiver um pouco, assim, inseguro em fazer essa pintura, então, você comece pintando uma a uma das pétalas. Depois, você pode ir aumentando a quantidade, conforme você vai vendo, que não é difícil assim. Até porque a pintura dessa flor, realmente, ela não é difícil. Eu estou colocando pétala a pétala, uma diferente da outra. Mas, porque realmente, quando você olha a flor em si, você não vai ver todas as pétalas iguais. Cada uma recebe uma luz, uma sombra diferente, tem um movimento diferente. Mas, a gente pode sair brincando com essas cores, sem a preocupação de que, olha, aqui levou mais azul, aqui levou um azul mais escuro, mais claro, mais branco. Calma. Fique bem tranquila pra fazer seu desenho. Esse é um daqueles desenhos que é difícil de ficar feio. É difícil de errar. O centro dela é o lugar onde a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas, essas pétalas laterais são bem tranquilas de serem feitas. Olha só. Eu enchi boa parte com o azul celeste. Eu coloquei uma boa porção de branco. Coloquei a primeira sombra. Agora, eu venho com a segunda sombra de azul marinho e o branco. É só isso e sempre isso que vai levar nas suas pétalas, tá? Então, o que vai diferenciar é onde você tá colocando isso. Mas, eu coloquei do meu jeito e você pode colocar do seu, que vai dar certo. Desde que você respeite, como eu disse antes, os lugares de maior sombra e de maior luminosidade. É só isso que você tem que se preocupar. Os lugares onde fica embaixo das outras pétalas ganham maior sombra. Os lugares que a pontinha da pétala fica fora, fica mais livre, maior luminosidade. Veja aí como eu estou colocando essa sombra. Estou colocando na parte de baixo dessa pétala, olha só. Essa que fica em cima ganhou um branco pra essa dobrinha. Essa que eu estou aí mexendo com ela, a parte de dentro dela, que parece uma conchinha, ela precisa ficar escura. Se você coloca a luminosidade aí dentro, vai ficar estranho. Vou pintar novamente essa grande porção aí, veja que eu comecei pintando. E dessa vez, eu tô fazendo um pouquinho diferente, não é? Em vez de fazer o celeste com o branco, eu estou fazendo o celeste com o turquesa. Pintando o azul celeste com o azul turquesa. Primeiro, eu coloquei o azul celeste, que é mais clarinho. Agora, eu terminei elas com o azul turquesa. Vou colocar a sombra dessa que tá aí bem viradinha, nós já pintamos uma assim. E veja que essa não será diferente. Olha só a sombra dela, está do lado direito e nessa parte de dentro. Que eu tô passando aí com o pincel número zero, porque é uma região bem estreitinha. Se você pega um pincel grande pra fazer esses cantinhos, você vai borrar, não vai ficar bom. Vamos fazer com paciência. Se você quer pintar isso aí, vai ter que ter um pouquinho de paciência pra pintar. Porque ele tem detalhes que a gente precisa usar mesmo, os pincéis bem pequenininhos, tá? Agora, eu vou aprofundar mais isso aí com o azul marinho. Tá vendo? Vamos aprofundar. Depois que você passar essas tuas sombras, lhe sobra passar a luminosidade, que é o branco. Vou passando esse branco por todas essas regiões que estão mais afora, por cima. Esse cantinho aí eu já vou com o pincel zero, porque é um espaço, é uma linha fininha. E eu não quero borrar o que tá aí embaixo, já pronto. Essa dobrinha aí, olha, eu vou acentuando ela com o branco. Pra pintura dessa flor, em geral, eu fiz uso, pra essa que eu tô pintando agora, eu fiz uso de pincel. Número 6, número 4, número 2 e número 0. Os meus pincéis, quer dizer, eu uso, por exemplo, 3, 4 pincéis número 0. 2, 3 pincéis número 2. Enfim, varia o tamanho dos pelinhos deles. Uns estão bem mais acabadinhos, outros estão mais novos, e aí eu vou variando dentro da minha necessidade. Mas os números de pincéis que eu tô usando são esses. A minha preferência por pincéis é a referência 815. Uso de outros, uso, uso qualquer pincel que cai na minha mão, vou usando. Mas a minha preferência, se eu for comprar e tiver, eu prefiro 815. Gente, olha esse centro dessa flor. Eu enchi tudo com azul turquesa, e veja que os risquinhos ainda estão aí aparecendo, não é? Agora, eu vou pegar o azul marinho, e vou começar a colocar sombra por essas laterais. Essas pétalazinhas já maiores que tinham aí no em volta. Vou colocando esse azul marinho, olha, fazendo a sombra dele, a separação deles, ou delas, dessas pétalas. Elas são pequenininhas, mas dá pra ir vendo o risco, e eu vou fazendo essas separações, e deixando essa parte de baixo, esse encontro de pétala com pétala mais escurinho. Não faça de tudo, não coloque o azul marinho em todas. Se você quiser, olha, você faz assim, vai colocando no em volta, circular. Vai deixando o centro, que depois ainda vai levar aí o amarelo. Vamos colocar uma tonalidade amarela aí. Então, e outra coisa, se você fizer isso tudo, vai ficar meio perdida. Você faz uma poção, veja que eu fiz essas laterais, agora eu venho com o branco, fazendo o acabamentozinho delas. Essas pétalazinhas que tem aí quase todas, são tipo uma conchinha, essas que ficam mais central. Quando essa flor fica voltada assim, bem de frente, ela tem várias pétalazinhas, tipo uma conchinha. Então, pra essa conchinha, como eu coloquei, eu deixo o centro escuro, e as laterais ganham luminosidade. Olha só, tá vendo? Esse centro tá escuro, e coloquei luminosidade no em volta. Porque são, no caso, duas dobrinhas que elas têm, que formam aquela conchinha. Então, você escurece o centro, deixa o centro escurinho, como está, e coloca a luminosidade pra parte de fora dessas conchinhas, dessas dobrinhas. Olha só, que eu vou marcando o em volta, e deixando o centro escuro. Boa parte dessas pétalas que tem aí, são assim, essas conchinhas. Mas, não todas, algumas, elas estão dobradas, como essa aí, ó, com a dobrinha só de um lado, não dos dois. E outras, elas estão simples, sem estar com essas duas dobras laterais. E assim, eu passei o branco de todas elas. Pra essas menores do meio, eu peguei amarelo canário, e vou começar a colocar no risquinho delas, eu vou colocando e puxando um pouquinho. Olha só, eu faço aqui umas virgulazinhas por aí por cima. Acendo o risquinho, risquinho a risquinho, e puxo um pouquinho. Deixando uma separação. Na parte de cima, vamos assim dizer, do risquinho, a parte de fora dele, eu deixo, ou a pontinha dele, eu deixo um excesso do amarelo, e espalho a outra parte. Olha que eu deixei um excesso de amarelo, e espalhei o restante. Fiz a curvinha, olha, com o excesso de amarelo, e espalhei um pouquinho. Tá vendo? E eu vou fazer isso em todas essas pétalazinhas aí, central. Coloco o contorninho dela com o amarelo, deixando o excesso, o amarelo canário que eu estou usando. Umas são maiores, outras são menores, umas são mais espalhadas. Olha só. Vou desenhando todas elas. Agora, observe que o centro da flor fica com excessos, os risquinhos voltados pro centro, do centro, fica os excessos, e a parte de fora sai sendo espalhada um pouquinho. Isso vai se invertendo conforme a gente vai saindo desse centro. Tá vendo essas aí de fora? Elas já vão virando aquelas conchinhas, que estão com a pontinha já abrindo pro lado de fora. Olha só, essa daí ainda tá voltada pra dentro, essa também está voltada pra dentro o excesso dela. Viu? Algumas estão fechadas ainda, voltadas pro centro, voltada pra dentro, e outras já estão abrindo. Veja que essas que eu pintei pro lado de fora, essas que estão mais próximas, eu também vou sair colocando uma porçãozinha de amarelo canário nelas, tá? Olha só, essas daí já são conchinhas que estão abrindo, já estão voltadas pra fora o excesso. E assim a gente vai intercalando, umas voltadas pra dentro, outras voltadas pra fora. Essa parte aí é bem cuidadosa, você tem que ter muito cuidado, muita atenção na hora de fazer isso aí, tá? Porque se você se perder, vai perder o sentido do seu desenho. Nessas de fora, que nós já havíamos pintado, eu tô colocando uns toquezinhos desse amarelo canário. Não vá pintar elas todas, deixe o branco aparecer bem, você coloca só uns toquezinhos. E até nessas maiores, mais próximo ao centro, você também pode colocar um pouquinho, mas cada vez menos. Pra essas do centro, você também vai colocar uns toquezinhos de branco, pouquíssimo. O que deve prevalecer aí nesse centro é o amarelo. Claro que você pode colocar um toquezinho de branco como uma luminosidade. Mas veja, olha, que é bem pouquinho, tá vendo? Algum lugar sim, outro não. E assim eu vou distribuindo essas porções de branco por aí por cima, levando bem pouquinho a tinta no pincel e colocando em poucos lugares. Não se empolgue, não coloque branco demais por esse centro, tá bom? E nem leve amarelo demais pra essas pétalas maiores de fora. Olha só como ficou. Agora, com o azul marinho, aqueles espaços assim, os que já estavam bem azuis, eu vou escurecendo mais eles com o pincelzinho número zero. Vou deixando, olha, mais profundidade aí. A profundidade em flores que ficam assim de frente é essencial. Em cima dessa pétala, tinha um galhinho que caía aí por cima, eu vou colocar ele agora com o sépia. E vou colocar também um pouquinho de verde pistache aí por cima dele, igual o galhinho que tá do lado. E vou colocar mais uns galhinhos, gente, aí em cima. Tá? Vou distribuir uns galhinhos por aí. Vou colocar do outro lado também, próxima vela, vou colocar um pouquinho, porque ficou um tanto, eu achei um tanto vazio. Mas depois eu vou dar uma correçãozinha pra esse risco e mando pra vocês, tá bom? Então, eu já mandei ele logo no começo, que as meninas me pediram, tal qual ele estava. Mas conforme a gente vai pintando, às vezes a gente encontra algumas coisinhas que podem ser melhoradas. E eu as faço. E mando novamente pra vocês, não se preocupe. Aí, olha, eu tô fazendo só um acabamentozinho pra esses arabescos, nessa parte aí de dentro, pra colocar um pouquinho de brilho. Se vocês perceberam, o nosso desenho não levou brilho até então. Só agora que eu tô colocando aí um ouro metálico. Tô espalhando ele, olha, fazendo aqui uma sombra pra essas laterais, essas esquinas desse desenho. E aí, eu vou colocar um pinguinho de ouro metálico em cada um desses encontros. Olha só, no encontro desses riscos, eu vou colocar uma porçãozinha de ouro metálico. Pra deixar também uma porção de brilho, né, um pouquinho de brilho no nosso desenho. Pra vela, nessa luminosidade que sai dela, também vou passar um pouco de ouro metálico. Mas, quem já pintou Natal comigo, coisas de Natal, sabe que eu não abuso muito de brilho, não. Uso até, mas eu deixo mais discreto de brilho nos meus desenhos de Natal. Bom, gente, assim é o nosso primeiro desenho, será um conjunto. Olha como ele ficou, nossa pintura. Os outros terão seus diferenciais, não será... Meus conjuntos são sempre diferentes, não gosto de pintar igual. E logo mais eu volto pra gente pintar outro desenho de Natal desse conjunto. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!